Música 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só bate nela, Jorge Pra trás, né Fran Na bola, Fran, vai no pescoço Vai no pescoço Vai no pescoço Vamos lá Vou jogar Vai nela, vai nela Vai no final Pra trás Vamos lá Vamos lá Eu neguei, eu neguei Já foi Vem, change Vem, change Vem, change Vem, change Joga, joga Joga Vai Para aí com ele, pessoal Aí foi Vamos aqui Joga ela, ele é tudo Vai no urdito Olha só o Gui É sua dele Vira De novo, de novo, aí Tranquilo Cadê os gatos? Na frente, não, Bec Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Calma, calma aí Vem cá 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 Vamos, Rafa, vira, Rafa Vamos, Rafa, vamos, Rafa Você no gui, negou Cacá pra trás, Tuto Tô com três Cacá pra trás 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 Cacá pra trás